Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Kung Alannius aqui com vocês! Olha aí, meus amigos, estou aqui com o meu querido Kung Alannius, que está com o seu chapelão aí nesse momento, porque vamos falar justamente aqui, cara, de Kung Lao, mas do filme do Mortal Kombat que está vindo aí. Além de comentar também algumas artes aqui de personagens feitas pelo Boss Logic, a gente vai passar o link para vocês aqui do Twitter dele, para vocês conferirem lá os trabalhos que ele faz, cara, é espetacular. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alannius, tire o seu chapéu aí, taque nas pessoas, mas sem machucar, por favor, e comece falando aí o que a gente vai comentar aqui de início neste vídeo, cara. A gente vai começar comentando a respeito de um tweet do Lewis Tan. A gente comentou em um vídeo passado, né, da possibilidade dele ser o Kung Lao no próximo filme do Mortal Kombat, né, uma vez que ele teria um papel de destaque, né, a gente sabe que o Kung Lao, ele sempre teve um papel de destaque ao lado do Liu Kang. De repente ele manda uma imagem lá no Twitter que ficou bem interessante, né, Kai? Dando uma recapitulada aqui no que a gente já sabe com relação ao filme, a gente já tem o nosso Liu Kang, já temos o Scorpion, que a gente inicialmente estava achando que seria o Lewis Tan, mas não é, vai ser o Hiroyuki Sanada graças ao Senhor Jesus Cristo. Já temos confirmados aí Jax, já temos Milena e tudo mais. Então assim, a gente poderia pensar em Mortal Kombat 1 ali, os personagens de peso que ele poderia interpretar. Mas como a Milena tá escalada pro filme também, então não dá pra gente considerar somente os personagens do Mortal Kombat 1. Vai entrar gente do Mortal Kombat 2 aí também. E dentre os personagens de peso que a gente poderia imaginar aqui, que não tiveram seus atores escalados aí ainda, seria no caso o Johnny Cage e o próprio Kung Lao, cara. Mas ele não tem jeito de Johnny Cage pra mim, cara. Pra mim ele tá mais pro lado do Kung Lao ele mesmo, ainda mais com um papel de grande importância. Então assim, eu acho que na história do Mortal Kombat, pelo menos os primeiros, o Kung Lao tinha mais peso do que o Johnny Cage. Agora ele é bolinado por Deus todo mundo, inclusive pro Johnny Cage, mas antigamente não era assim. Então eu acho que casa mais. E essa pose que ele tá fazendo ali, cara, depois que ele postou essa foto, muita gente na comunidade Mortal Kombat começou a falar, caramba, será que ele entregou o personagem que ele vai fazer? Porque é exatamente a mesma pose de abertura que o Kung Lao faz no Mortal Kombat 11, cara. Ele tá lá com as pernas cruzadas e as mãos sobre os joelhos, da mesma forma que o Kung Lao. Então, meu amigo, isso indica muito que ele vai ser o personagem e eu acho que casa muito bem, né, Alanis? O que essa imagem fala pra mim é que ele encaixaria muito bem no personagem. Exato. Nós não estamos confirmando 100% que vai ser, mas tudo indica que sim, principalmente por essa pose que ele postou. Isso pode não dizer nada? Sim, pode não dizer nada, mas ao mesmo tempo pode ter sido um tease do próprio ator aí pra galera, pro personagem que ele vai interpretar também, entendeu? Nada impede de que seja um tease. Também gostaria de comentar aqui que quando a gente olha pra ele, né, ele tem essa aparência mais puxada ali pra galera do Extremo Oriente, então não lembra um ator norte-americano. Então, a não ser que eles queiram fazer um Johnny Cage descendente de japonês. O que seria muito escroto, né, porque... É, Johnny Cage mestiço ali. O Johnny Cage a gente sabe bem que a ideia dele foi tirada ali do Van Damme, né? Ele era pra ser o personagem principal ali e tal, que ia ser interpretado pelo Van Damme. No caso, não sei se o nome seria Johnny Cage, mas eu tô falando da questão do ator norte-americano. Tanto que no Mortal 9, nossa, ele é a cara do Van Damme. Essa imagem, ela conversa comigo e fala pra mim, olha, eu tenho tudo pra ser o Kung Lao no próximo filme, porque na posição que eu tô aqui, colocando um chapéuzinho na minha cabeça, fecha. Igualzinho, cara. Só falta ele entrar no chão ali e teleportar de novo assim pra cima. É, é, exatamente. Eu consigo imaginar ele fazendo isso, porque a hora que eu vi a imagem, eu falei, nossa, só faltou o chapéu. Então a gente acredita fortemente mesmo que ele vai ser o Kung Lao, só vamos ter que esperar aí agora essa confirmação da galera pra poder ver se vai ser mesmo, ou se eles vão nos surpreender com alguma outra revelação sobre o ator aí, vamos ver. Mas o vídeo não acaba por aqui, meu querido Alanis, porque a gente também quer comentar, cara, as artes de um cara chamado Boss Logic, que direto, cara, posta seus trabalhos lá no Twitter, que a gente tá deixando aqui embaixo aparecendo pra vocês. Então, por favor, sigam lá, cara, a página do cara, porque ele faz um trabalho, assim, excepcional. Não só com artes de personagem de Mortal Kombat, que a gente gosta muito, mas ele costuma fazer até mesmo de capas de filme. É um treco muito louco, cara, muito foda mesmo. E a gente tem duas aqui pra poder mostrar, né, Alanis? Pois é, foram anunciados aí os atores que interpretariam o Shang Tsung e o Scorpion, né? Como a gente já comentou, o Scorpion, o Hiroyuk Sanada, e o Shang Tsung, que vai ser interpretado pelo Chin Han. Vamos começar falando aí pela arte do Shang Tsung. Tá repetacular isso aqui. Eu achei muito foda, cara, a construção que ele fez aqui pro Shang Tsung. A imaginação dele que o fez modelar o personagem em cima do ator. Eu acho que ficou muito foda, como vocês podem ver aí que tá mostrando na tela pra vocês. Os detalhes da roupa e dos olhos verdes, né, tipo, pra condizer com a cor ali de almas que ele rouba dos lutadores e tudo mais. E um dos detalhes que eu achei mais espetaculares nessa arte que ele fez aqui foi ele ter pegado outras artes que ele fez com outros atores, né, que não foram confirmadas no filme, mas foi a imaginação dele que o fez criar essas artes aí, que foi o Chris Pratt, que a gente pode ver ali como Johnny Cage. A Jade, se eu não me engano, que ele fez baseado na atriz Zoe Saldana. E o Shang Tsung com cabelos longos ali também. Aquela barbinha e aquele bigodinho, assim, também descendo ali através do que? Chegando no peito. Cara, é muito foda. Sem falar as caveirinhas no canto ali, né, Alan? Você percebeu que lá no fundo tem dois olhinhos, um chapéuzinho ali, que parece ter um Hayden olhando ali atrás? Caralho, mano, é mesmo. Eu não tinha visto isso, não é um Hayden ali, cara. Come, nossa. Isso indica os personagens que ele pode se transformar, mano. Olha só, hein? Exatamente. Será que ele tá falando pra gente que o Hayden no Mortal 11 é o Shang Tsung? Que ele também acha isso? Mano, o Boss Logic. Claro que a gente tá brincando, viu, gente? Eu gostei muito da criatividade dele, porque, cara, o design dessa roupa do Shang Tsung tá sensacional. Ele trabalhou as cores muito bem ali. Eu só achei que o nariz tá um pouquinho mais largo do que o meu. Ele foi com o narigão, né? É verdade, cara. Mas beleza, eu tô sendo interpretado por outro ator, então a gente passa o pano. Tá tendo o seu lucro, Alanis. Pare de reclamar. É, exatamente. Só que não para por aí, meu querido Alanis, porque o Hiroyuki Sanada, esse homem delicioso, foi confirmado como Scorpion aí no filme também. E o Boss Logic, obviamente, montou o seu Scorpion ali com base no ator. Rapaz, e olhem aí agora, tá aparecendo na tela pra vocês. Esse Scorpion, meu amigo, eu curti demais. Principalmente porque, no detalhe que ele fez aqui, é só a máscara que ele tem. Ele não tem aquele capuz inteiro tapando toda a cabeça dele, entendeu? Então, achei muito legal ele ter deixado os cabelos à mostra ali. E a gente vê essas franjinhas ali, cara, de um lado e do outro do rosto, caindo até o queixo dele ali. E vamos falar dos detalhes dessa máscara aí, Alanis, com essas aberturas ali que mostram o fogo do inferno, meu amigo. Cara, eu achei muito da hora essa abertura lateral ali. Dá pra perceber que ela é vazada, né? Sim. Então, provavelmente, a ideia dele é mostrar que o rosto dele ali embaixo não é humano, né? Então, eu gostei muito dessa ideia ali, tudo pegando fogo, a espada em chamas. Uma coisa que eu achei bem interessante foi que, na hora que ele pintou o cabelo, ele deixou umas mechas meio grisalhas ali, dando a impressão de que esse Scorpion, ele é mais velho. Isso trazendo a ideia do mestre do clã, sabe? Eu gostei muito disso, cara. Ele conseguiu dar uma ideia diferente pro Scorpion, trazendo ele como um grande mestre, e, ao mesmo tempo, com esse fogo da vingança, né? Exatamente, cara. A espada pegando fogo e os olhos em chamas, meu amigo, deu um toque ainda mais especial pra essa arte que ele fez, cara. A gente tá acostumado a ver o Scorpion com os olhos brancos, né? Quando ele é dominado pelo fogo do inferno. Aqui, não. Quando ele é dominado pelo fogo do inferno, de acordo com essa arte que o Boss Logic fez, ele fica com os olhos também pegando fogo, assim como essas outras partes do corpo dele ali que ele mostrou, entendeu? Então, eu achei esse também um detalhe muito espetacular, cara. Nossa, muito foda. Contratem ele aí, o Warner, né? The Realm, pra poder criar esses designs, esse personagem, vai ficar muito feliz. Com certeza. Aí ele vai ficar feliz e a gente também vai, porque o cara manja. Exatamente. Ele que fez o Keanu Reeves lá, como Kenchi. Pois é, cara. Keanu breathtaking. You're all breathtaking. Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho que a gente trouxe aí, dessas curiosidades marotas aqui sobre o filme do Mortal Kombat, essas artes do Boss Logic que a gente já deixou aí pra vocês. Tá na descrição também o link do Twitter dele pra vocês seguirem lá. Então, confiram porque ele faz um trabalho bem legal mesmo. E não se esqueçam de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Então, ficando por aqui, um beijo. Gostou se dê uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! 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 Se inscreva no canal.